Olá, aqui é o Nilo Guimarães do CONAENG. Esse ano, nosso terceiro evento, CONAENG 2018, ocorrerá do dia 6 a 10 de agosto. O evento é totalmente gratuito e 100% online. Você poderá assistir via internet de qualquer lugar. Esse ano estaremos trazendo informações bem importantes. Agora mesmo estou voltando de um evento importante na área de segurança da informação e muito foi falado, eu creio que 50% do tempo, em algoritmos inteligentes, usando machine learning na área de segurança da informação. Você sabe que segurança da informação é muito importante. Se invadem a sua conta pessoal do Facebook ou do Twitter, com a sua conta de e-mail, causa um dano grande. Imagine isso acontecendo em uma empresa que fatura milhões por mês. Ficar com o equipamento parado algumas horas pode gerar multas, pode acabar trazendo prejuízos enormes para a empresa. Então, os cibersistemas, sistemas que estão ligados à indústria 4.0, à manufatura inteligente, eles têm que ter níveis de segurança ainda maiores, talvez, do nível do sistema financeiro. Então, para que você conheça mais desse assunto, estamos trazendo um cientista de dados que falará muito sobre como a ciência de dados pode auxiliar os engenheiros. Então, o pessoal da engenharia mecânica, de automação ou de outras áreas da engenharia, temos muitos engenheiros eletricistas e engenheiros civis que participaram dos Cona Engels 2016 e 2017, certamente estarão conosco no Cona Engels 2018. Então, fica o convite. Por favor, fale para os seus amigos da faculdade, seus amigos da empresa, para que participem conosco. O evento terá várias surpresas e, ao longo dos próximos meses, estaremos falando especificamente de cada um dos palestrantes, do que eles trarão de informações importantes para nós. Eu gosto muito do Cona Engels porque ele concentra muito talento, muita competência desses profissionais que entregam isso de maneira muito resumida e gratuita para nós. Então, fica o convite, participe conosco, fale para os seus colegas e te vejo no Cona Engels 2018. Um abraço.